Eu quero estar, eu quero te encontrar aqui Nesse lugar Eu vou andando, correndo ou voando Não tem nada que me faça parar E nessa noite estrelada, agora é tudo ou nada Eu tô aqui do seu lado, sonhando acordado Eu quero decidir o que me faz feliz Eu tô chegando pra te conquistar Quem acredita vai mais longe, eu quero estar Eu quero Superstar 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 Superstar